Música Estamos de regresso à conversa com André Vilas Boas. Para esta segunda parte deixamos precisamente a análise, eu diria quase jogo a jogo, mês a mês da temporada 2010-2011, uma temporada em que o Futebol Clube Porto ganhou tudo e jogou de forma avassaladora. Eu, dizia André, quando conversamos e combinamos esta nossa conversa, que era para falarmos das sete maravilhas, mas depois descobri mais maravilhas durante a temporada naquilo que eram as goleadas europeias, as goleadas nacionais, as conquistas no terreno dos rivais. É disso tudo que vamos falar, começando com uma destas primeiras maravilhas, que é ganhar uma supertaça contra um dos principais rivais, ou contra o principal, que é o Benfica, numa altura em que, retomando aquilo que tinhas dito no fim da primeira parte da nossa conversa, o Benfica era campeão de pré-temporada, para além de ser o campeão nacional em título, tinha ganho os jogos todos pré-temporada, estava em alta. Eu diria que quase os adeptos do Porto, quando íamos para Aveiro, se sentiam ali um bocadinho incomodados com aquele momento de tanto favoritismo de uma equipa que não o Futebol Clube do Porto. Sim, sim. Era quase dado como certo. Se não me engano, penso que nessa altura o Benfica teria marcado 29 golos na pré-época. A excitação era total. Nós que tínhamos vivido, como te contava há pouco, os episódios em Paris, sentíamos dentro injustiçados um pouco sobre os comentários que estavam a ser feitos. E víamos a equipa capaz, em termos organizativos, tínhamos evoluído, jogávamos o futebol que queríamos, não restávamos a marcar muitos golos. O Falcão não marcou nenhum golo na pré-época. Marcou na altura certa, que foi o 2-0 na supertaça. Mas também se comentava isso. Portanto, sentíamos alguma injustiça, mas a equipa estava confiante. Tínhamos montado uma estratégia à volta da construção do jogo do Benfica, do processo de construção do jogo do Benfica, passava todo pelo David Luiz. E o que fizemos foi metermos-lhe o Falcão em cima, em fase defensiva, a marcá-lo homem ou homem, quase. E depois forçávamos o Luizão com a bola e atacávamos o Luizão com a pressão. Portanto, criamos uma série de chabões estratégicos para nos agarrar para aquele jogo. Portanto, sentíamos-nos confiantes. E, acima de tudo, começamos o jogo muito bem. Criamos logo a oportunidade do Varela, que dá o canto. Que dá o golo aos 3 minutos. Que dá o golo aos 3 minutos do golo. André, mas deixa-me antes ainda de irmos a esse pormenor do jogo, porque depois há alguns aspectos emocionais que me parecem, obviamente, e são, obviamente, importantes. Eu, a partir daqui, também sou omnipresente, não dentro do balneário, mas ali nas imediações. E lembro perfeitamente do momento do grito, aquele momento do grito da equipa no balneário. Já o Benfica estava perfilado cá fora, quase à espera, ia olhar por cima do ombro para quando vinham os jogadores do Porto. E lembro perfeitamente disso. E esse momento do grito é diferente de tudo que eu tinha vivido no ano anterior, a partir, especialmente, de determinada altura. É um momento em que os jogadores do Porto saem completamente focados em ir lá para dentro. Queriam ir lá para dentro. Sim, sentia-se isso. E também, completando o que estávamos a falar há pouco, já sabíamos da saída do Bruno Alves. Eu tinha levado o Raul Meireles por opção, mas estava quase garantida a sua saída também. Mas era, de certa forma, um tributo. Portanto, aí, nessa semana, definimos os capitães. O Presidente e o Anteiro apareceram no treino durante a semana para darmos um voto de confiança. E já estava delineado. Portanto, havia líderes, havia líderes do balneário. Nesse grito, fala o capitão. Falar a um grupo de jogadores... Falar é fácil, falar para inspirar é difícil. E foi a primeira vez que o Elton teve essa oportunidade. Obviamente, já tinha sido capitão pelo futebol do Porto, mas falou de forma convicta enquanto capitão, denominado pelo seu treinador. E a equipa saiu muito forte. Tínhamos realmente confiança no processo, uns nos outros, e acabamos por marcar cedo, o que também deu um pouco de alívio. Criamos uma série de oportunidades, por primeira parte. Jogo muito a ver, sim, por parte do Benfica, com muita permissividade do árbitro, por poder ter acabado com menos dois ou três jogadores do Benfica. E potencialmente outra goleada. Ou a primeira goleada. Mas potencialmente poderia ter acontecido nessa supertaça. Mas foi o suficiente. Jogamos bem, construímos, defendemos bem, e era a vitória que precisávamos para confirmar tudo o que tínhamos feito antes. E tu, especialmente, a tua primeira vitória, a tua primeira conquista, uma supertaça, que é também algo que faz parte do ideal do portista, de supertaça, começar a temporada, a ganhar aquela supertaça, e também um grau de confiança. Há pouco dizias, no fim da primeira parte, que houve ali um momento em que chegaste a duvidar. Aumentar o teu grau de confiança, que era igualmente importante, não só o dos jogadores. Acho que sim, acho que sim. Os jogadores, eu não sentia um ataque à minha liderança por parte de grupos. Eu agora já vivi várias experiências, sou muito mais experiente do que era nessa altura. E sabemos nós agora, eu tenho mais experiência para medir o que é que é um ataque, quando vem internamente de um grupo de jogadores. Não sentia, agora relembrando, não sentia de forma alguma isso. Sentia apenas inseguro, triste, pelo que estava a passar relativamente à pré-época. Portanto, quando o Falcão marca o 2-0, eu tenho uma das imagens que depois a minha equipa técnica usou várias vezes em vídeos motivacionais que nós fomos construindo, que é uma celebração onde estou fora de mim, percebes? Onde me reconheço fora de mim em termos de excitação, que é no 2-0 do Falcão. Pelo significado, que era a confirmação do resultado, a gente tinha o jogo absolutamente controlado. E era uma vitória realmente importante para o Portilho. André, por essa altura, e eu tive a oportunidade nesse ano de te acompanhar em todas as conferências de imprensa prévias e após os jogos, começa uma luta muito interessante. Desculpa só interromper-te. Essa vitória, se não me engano, fazia-nos igualar o número de títulos do Benfica. Era a primeira e depois o título nacional ultrapassa e a taça... Mas, dizia eu, começas uma luta muito particular também, é muito interessante, e que tu gostavas muito com o JJ, com o Jorge Jesus, nas salas de imprensa. Depois veio até notar-se mais nos jogos mais para a frente, mas tu gostavas especialmente também, e davas também interesse a isto, quer no pré, quer no pós-jogo, às mensagens que se passam. Há uns treinadores que dão mais, que dão menos importância, sejam os que trabalham os jogos em função disso, e os próximos jogos... Tu eras dos que gostava de usar e que gosta de usar isso. Sempre senti muita falta disso. Em Portugal... Bom, agora está num extremo. Se me permites o desabafo, é absolutamente ridículo, e passa ao violento o que se está a passar no futebol português, relativamente aos comentários. Nós, nessa altura, não tínhamos, mas já tínhamos alguma exposição. Portanto, tínhamos três jornais diários esportivos, e tínhamos, obviamente, os comentários televisivos, três ou quatro programas de referência e de importância, aos quais gostávamos e seguíamos, mas que não se chegava ao nível de violência que hoje é propagado no futebol nacional. E então, eu senti saudades disso, quando fui para a Inglaterra, e quando estive na Rússia e na China, do poder da voz, do poder da comunicação, do poder de uma palavra, de não sentir a abrangência que ela pode, ou de não lhe darem a importância que ela pode ter, no sentido de criar um ambiente para o jogo, em Inglaterra, então, é precisamente o contrário. Portanto, pegam no que tu não queres para dar importância ao que não tem importância. E nós usávamos, nós, tu, usávamos muitas vezes essas ferramentas, mas também tínhamos muita matéria para pegar, era-nos dada muita matéria, pelos disparatos que eram ditos do outro lado. Nós aproveitávamos muita coisa, lembro-me, por exemplo, de um episódio, antes do fim do ano, antes da quebra natalícia, o presidente do Passos de Ferreira dizer algo como venham todos ver o Futebol Clube Porto perder em invencibilidade, em Passos de Ferreira. Isto foi dito três dias antes, eu tinha a conferência de imprensa o dia anterior, aproveitei logo para criar um chavão motivacional à volta dos nossos jogadores, criamos um vídeo também para esse jogo, onde saía, cara chapada, precisamente essas frases, e isso são os chavões que servem, que servem em termos motivacionais. Usávamos bastante. Vamos buscar alguns ao longo da temporada, uma temporada em que curiosamente não deixe nenhuma entrevista de fundo, apenas aquilo que disseste foi em conferências de imprensa, pré e pós-jogo, precisamente para os preparar. Para além deste jogo com o Benfica, havia que entrar na Liga Europa, porque na altura o Porto foi obrigado a ir, tinha ficado em terceiro no ano anterior, a ir a uma pré-eliminatória da Liga Europa, portanto não tinha acesso direto. Uma pré-eliminatória começa de uma forma difícil para o grupo, faleceu a sobrinha do Hulk na véspera, e o Hulk autorizaste logo, obviamente o Hulk a ir para o Brasil. Jogas sem o Hulk, mas o futebol do Porto impõe-se 3-0 no Genk, depois da vitória na Supertaça, essa era também uma alavanca que era importante, o Porto não podia passar sem estar na Europa e corria-se risco. Certo, sim, corríamos risco. Era uma equipa boa, se bem me recordo, saíram de lá, se bem que há um jogo que ele não faz, Porto A e o Kevin De Bruyne, mas era uma equipa boa, e o momento Hulk tocou-me, especialmente foi um momento trágico, foi, soubemos da notícia, um pouco depois do jantar, no dia anterior, e eu tinha vivido de forma indireta a morte do Rui Filipe já, por estar perto do Robson, e de saber o impacto que teve nele e na massa portista, e a morte é algo trágico, num grupo que está unido a determinada hora e que cada um quer ter uma palavra que faça um jogador parar de chorar uma perda, é muito complicado, e tivemos que o deixar partir. Obviamente que isso uniu os jogadores em torno do objetivo da vitória, mas nunca pode passar por ser um um chavão motivacional, mas é, e os jogadores... É uma força interior, é uma força interior para pelo menos ganhar e oferecer-lhe a vitória, e conseguimos bem, e depois ele joga aqui contra na segunda mão, e ganhamos também bem. E seguem-se 11 jogos, os teus primeiros 11 jogos oficiais no Futebol Clube Porto, são 11 vitórias, entre a pré-eliminatória da Liga Europa, a Supertaça, os jogos do campeonato, e chegas ao fim do ano com apenas 3 empates, em Guimarães, em Alvalade, e com o Benzicta já apurado em casa. Curiosamente foste expulso em 2 dos empates, em Guimarães e em Alvalade. A pós-expulsão dos nossos. A pós-expulsão dos jogadores do Porto. A pós-expulsão dos nossos. Em Guimarães pós-expulsão Futsila, e aqui no Sporting pós-expulsão Maicon. Portanto, se não me engano, Xistra e Jorge Sousa. E a mim custou-me imenso. Acima de tudo, custou-me o episódio do Guimarães, porque errei. Estava plenamente convicto na altura. Cheguei muito alterado ao final do jogo pelo empate. E tinham-me confirmado que... E eu tinha tido a sensação que tinha havido uma grande penalidade e tinham-me confirmado que era penalti. Portanto, eu fui em cabeça perdida a flash interview e disse o que disse. E depois realmente não tinha acontecido. Mas isto também fez parte da... E te diste desculpa no dia seguinte? Desculpa. Fiz o meia-culpa, digamos assim. Fiz o meia-culpa, que acho que foi sensato. Terá sido talvez das primeiras vezes que isso tenha acontecido também na história do processo comunicacional do Futebol Clube do Porto. Mas achamos por todos que era uma boa decisão. E assim foi. Mas o empate com o Sporting já íamos bem lançados. O Sporting ficava a 13 pontos, se não me engano. Portanto, completamente fora da corrida. Mas esse com o Guimarães não queria. Porque tínhamos arrancado bem. O Benfica com as duas derrotas. E no fim de outubro regressas à tua casa... Tínhamos tido uma oportunidade, se não me engano, com o João Moutinho, de cara a cara com o Nilsson para confirmar o voto. Mas, ia dizer, regressas à tua antiga casa, à Coimbra, quase irreconhecível, porque não era um relevado, era uma piscina. Na semana anterior a receber o Benfica, o Porto tinha 7 pontos de avanço na altura com esse empate em Guimarães. 7 pontos de avanço tinham chegado a ser 9 sobre o Benfica. E tínhamos feito tudo para que o jogo não se realizasse. E o jogo realiza-se. A bola praticamente não andava. E esse eu qualifico como uma das maravilhas dessa temporada. Porque ganhar da forma que se ganhou, com o golaço que o Varela faz, com o show técnico que o Belucci faz em determinada altura, é um momento... É porque, provavelmente... É, antes do Benfica, e dava-nos a oportunidade aqui de ampliar a vantagem para algo muito confortável. Mas tu ali cais para 5 ou para 4 pontos num jogo daqueles que era legítimo pensar, era um jogo de grande risco para a temporada. É importante. Era. Nós fizemos tudo para que o jogo fosse anulado. O Antério e o Presidente estiveram a forçar com a Liga até o último minuto, que não se realizasse por razões, obviamente, que quiseram realizá-lo. Zero condições. Temos o golo do Varela, temos o de zero para fazer com o penalti do João Moutinho, que falha. E não há assim nada especial. Há um lance perigoso no último minuto que pode dar o impacto da Académica, mas poderíamos ter ali posto em causa algo que depois poderia fazer aproximar o Benfica aqui no Dragão. Portanto, um fator motivacional para o Benfica. Mas sim, forçaram-nos a jogar esse jogo, jamais se deveria ter realizado, e foi um dos pontos-chave do campeonato, o dilúvio de Coimbra. E a seguir, uma semana depois, era o Hora da Acá mais um, Hora da Acá mais outro. Foi, obviamente, para um adepto treinador, como tu dizias, para um adepto treinador, ganhar 5-0 ao Benfica em casa, era um sonho. Essa sim é a grande maravilha quase da temporada, não é? Foi, incrível. No de sete-se primeiro, passamos a semana toda em preparação, tática, mas de ambiente também. Eu, Antero, Sade, presidente, tirávamos particular gosto em provocar, em criar ambientes específicos. Tínhamos uma série de armas que nos servimos para esse jogo, que entendo por bem não fazê-las revelar, mas que fazem parte do jogo. Mas estava criado o ambiente perfeito no Dragão, em 4 oportunidades marcamos 3 golos, mas já estávamos num momento, no 3-0 ao intervalo, onde ao intervalo não tivemos noção de ok, malta, agora acalmar, controle o jogo, posse. Não, estávamos lançados para uma segunda parte de arrebentar. E eles conseguiram travar um pouco esse ímpeto, quando entra o 4-0, e eu queria o 5, quando entra o 5, desejava uma oportunidade para ser 6-0. Eu tenho uma história curiosa, eu tinha assistido a Supertaça na Luz, quando o Porto ganhou 5-0. E já tinha tido um efeito 5-0 em mim, estava em Lisboa na altura, era miúdo, a estudar treinos de jogo, treinos de futebol, treinadores de camadas jovens, bolonenses, Benfica, Sporting. Tinha ido para lá sozinho, com o meu UMM, tinha-me instalado lá numa pensãozita e estava a seguir esses métodos. E comprei o bilhete, sentei-me lá no antigo Estadio da Luz, sozinho, e a ver os golos a entrar, Artur, Beto, um festival 5-0, e roer-me para festejar toda aquela sensação que se festeja aqui aos berros vou levar. Mas tinha vivido esse 5-0 e quando entra o quinto golo já estava aquela coisa em mim, dos registros, pá, não tem que haver um 6-0 a Benfica, temos que marcar, então siga, siga, siga. O estádio estava em tal estas, eu em tal estas, o banco todos de pé, banco de apoio todos de pé, o Acácio perto do banco, toda uma situação fora do normal. E então queria muito, queria muito que entrasse os 6-0. Portanto, sentimos-nos, foi o segundo grito de revolta, digamos, contra o rival direto, da forma como era, como era carregado, as mensagens continuavam a traduzir, a distância que nós elevávamos pontualmente e a forma como foi. E nesse não demos hipótese. Pelo meio, ou em paralelo, a Liga Europa, na Liga Europa, iam-se derrubando pequenas barreiras, e sempre com muita dificuldade, em Sófia, com muito frio, um jogo em que estava um vento, estava realmente frio, depois no Bésictas, com um ambiente fabuloso, em que Porto acaba com novos jogadores e ganha 3-1, está a ganhar 3-0, quando é expulado, ainda é anulado um golo limpo ao Falcão, a vitória em Viena na neve, com os campeões da Europa de Viena a assistir, deve ter dado um gozo também muito especial, e perceber que aquela equipa podia dar alguma coisa a mais, para além de poder ser campeão em Portugal. Ao bocado dizias que eu, com 40 anos, tenho a felicidade ainda de ter cara de miúdo, nessa altura, tinha acabado de cortar o cabelo, lembro-me, tínhamos ido para esse jogo, eu tinha vestido um casacão enorme da Nike, que ia até aos pés, e me tinham dado para poder estar em frente, curiosamente, eu passei pela Rússia, dois anos e meio, e não me lembro de um jogo com tanto frio, tanto neve, tanto caía incessantemente, e a presença dos heróis de Viena, naquele estádio, também usamos isso, era algo que nos motivava, depois era um jogo que tínhamos dado, titularidade ao Beto, que se lesiona no aquecimento. Fez a retura tendão daquilo, e o Elton de volta, e queríamos dedicar-lhe a vitória, portanto, conseguimos gerar outro, outro fator motivacional para aquele jogo, mas eu estava em êxtase, pelo significado de ter os heróis de Viena presentes, e poder ganhar no seu estádio, obviamente com uma vitória sem expressão nenhuma, em termos, quer dizer, parte do nosso processo da conquista da Liga Europa, mas sem expressão de uma vitória. ou seja, estares onde o Artur Jorge tinha estado em 87, veres marcar golos da tua equipa, na baliza onde o Porto tinha marcado quando foi campeão da Europa, seguramente é um dos momentos que quase que passa despercebido, e tínhamos feito uma conversa com eles no dia anterior, no treino, tínhamos que convidá-los a vir ver o treino, e os jogadores a cumprimentarem os heróis de Viena, e falar um pouco com eles. E eu já levava comigo uma grande relação com o Lima Pereira, de um ano que passamos treinadores no futebol juvenil, padroense e futebol clube do Porto. Portanto, padroense enquanto um projeto que a gente tinha no futebol juvenil, de uma equipa do Porto no padroense, e claro, aproveitávamos para fazer aquelas brincadeiras que ele gostava de fazer comigo, passamos muito tempo juntos. E o Lima que é extremamente engraçado, e era um líder. Era um líder, eu lembro-me perfeitamente, tu és capaz de te recordar. Antigamente, davam-te aquela carteirinha do calendário dos jogos, e vinha a foto do futebol clube do Porto, na parte da frente, atrás a publicidade, e no meio que abrias, tinha o calendário dos jogos, e as pessoas iam apontando os resultados. Se não me engano, a infográfica, era o patrocínio que era posto atrás. E lembro-me que havia uma fotografia dessas, que era o Lima Pereira a puxar o cabelo ao Gomes. Numa dessas fotografias que tiravam no início do jogo, o Gomes, e eles passavam a ver, eram melhores amigos, passavam a ver, o Lima Pereira fartava-se de contar a história de ambos, e o Lima Pereira a puxar o cabelo ao Gomes, que está sentado com a bola. Portanto, aproveitando para brincar um bocadinho, mas sim, também teve um significado especial estar com eles antes desse jogo. Já falaste precisamente desse último desafio do ano, ou antes da pausa natalícia, que foi a vitória em Passos de Ferreira. Tu chegas ao fim do ano sem qualquer derrota, em qualquer competição, com os tais três empates apenas. Agora, o ano não começa da melhor forma, o ano 2011, porque começa, há pouco falamos, do que é que ele teve azar numa abordagem à bola, num jogo em casa com o Nacional, e perdes em pleno estado de Dragão 2-1, no dia 2 de janeiro, para a Taça da Liga, que eu me lembro perfeitamente de tu tentares de alguma forma valorizar, mas que não era valorizável sequer, muito menos naquela altura. Eu sei, o Presidente achava-me um piedão. O Presidente nunca gostou daquela taça. E nisso não se importava minimamente, obviamente que as derrotas custavam, porque poderia afetar a confiança do plantel, e particularmente em casa, são sempre para evitar. Mas ele não estava minimamente preocupado, nem me disse nada do dia seguinte. Ele não ligava puto à taça, e eu queria ganhar forçosamente a Taça da Liga, custou um montão. Não é que eu perspectivasse nessa altura, ok, já pensava no campeonato, pela distância pontual, dois troféus da Taça, tínhamos uma obrigação a cumprir, já estava delineado o jogo com o Benfica, das meias, tanto o Pinhal novense fora, Lusitano, é possível de prever muito a Taça, a não ser a meia-final. É possível de prever muito a Taça, a não ser a meia-final. Sentia-me na obrigação e também sabia do... Já me tocava o registro e vi que quatro troféus, e aquele que podia desempatar. Portanto, para criar realmente uma marca histórica. Os teus desafios interiores também. Os meus desafios, sim, internos. E só para uma parte aqui, para lá chegar, e eu enquanto treinador... Isto é difícil de explicar. Eu enquanto treinador do Porto, não existia para a minha família. Foi talvez o período mais difícil da minha família, e talvez um dos pontos pelo qual eu tenha saído do Futebol Clube Porto no fim do ano. Ou um ponto importante. Estava realmente, em termos familiares, num momento muito difícil da minha vida, porque vivia 24 horas para o Porto. Como profissional, nos meus sonhos, a dormir, eu dormia com treinos, com o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer amanhã, o seu exercício vai funcionar. É algo que trouxe para mim uma responsabilidade que eu jamais senti na vida. Mesmo pelos períodos difíceis que eu passei mais tarde na minha carreira, até no meu próprio despedimento do Chelsea, nada teve a expressão do que é ser treinador do seu próprio clube. E não existia para a minha família, nasceu a minha segunda filha há 10 de outubro, 10 de outubro de 2010, e durante esse período eu fui um país distante. Portanto, eu tinha noção desses registros, e ganhar tudo tinha que ser um objetivo, percebes? E custou-me um montão perder a Taça da Liga. E começar dessa forma com o Nacional. É a Taça da Liga que vai embora em Janeiro, depois com um empate no Gil Vicente. Quando damos ao Gil Vicente, havia um esquema qualquer de resultados que poderia dar. E depois, pronto, perdemos o Rafa com uma lesão grave, e empatamos 2-2, se não me engano, e perdemos. O mesmo de Janeiro difícil, já falaste aqui de vitórias difíceis, E depois jogar-se, se não me engano, com o Benfica também. Dia 2 de Fevereiro, que é a derrota a seguir, outra vez no... Não, não é isso. Se passássemos... Ah, na meia-final da Taça da Liga, era um potencial encontro do Benfica. Exatamente. O cruzamento era com o grupo do Benfica. Mas, depois dessa eliminação da Taça da Liga, 28 de Janeiro, são os sonhos. E o Porto foi ganhando jogos de campeonato, com maior ou menor dificuldade, mas se calhar com menos brilhantismo nessa altura. Talvez a altura também em que estava menos gente, jogos menos apelativos, menos gente no Dragão, e que sentias que a equipa se calhar tinha a menor motivação depois de tantas vitórias. Chega ao dia 2 de Fevereiro e aí, depois do que tinha acontecido antes, era impensável perderes aqui com o Benfica. Mas aconteceu. Foi a primeira vez que eu senti a cidade do Porto negativa contra mim. Eu tenho um hábito de tomar café no mesmo sítio. No dia seguinte a esse jogo era folga. Quando eu folgo, eu vou sempre tomar o meu café. Desde há muitos anos. E eu achei estranho. Alguma coisa... Custou-me a mim, enquanto treinador do Porto, mas havia uma segunda mão a jogar. 2-0 é difícil, mas não impossível. Há um momento fundamental desse jogo, que é o Cardoso 1 contra 1 com o Elton, que falha o 3-0. porque o 3-0 era praticamente impossível. Foi uma grande defesa do Elton. Sim, defesa do Elton. O Elton tem, nesse ano, uma série de defesas impressionantes que permitem que a gente aguente o resultado e que se revelaram fundamentais. Mas de mudança de resultado tem essa, tem contra o Mossoró, no início da segunda parte da Liga da Europa. Mas estávamos a falar do sentimento negativo. Mas foi a primeira vez que eu entrei no café e se lembro, passo para uma senhora e disse Oh, seu treinador, como é que é? Não pode ser, perdeu com o Benfica em casa. E eu, está a brincar comigo, estamos a não sei quantos pontos de avanço, damos 5-0 ao Benfica. Ok, perdemos com o Benfica, 2-0, pelo amor de Deus. Calma. E sentei-me assim enojado, sabes? E pronto, eu gosto de caminhar pela cidade, de sentir as pessoas, também me sinto enquanto adepto, as reações, preparar o meu discurso e gostou-me. Desapareceram os amigos todos. Desapareceram os amigos todos. Desapareceram os amigos. De ocasião. E lembro-me que foi, por exemplo, nesse dia, foi o dia, no fim do jogo, que escolheu para ir ao Balneário a primeira vez. E isso também tem uma importância. Tanto, normalmente, os jogos terminavam, eu dou a minha conferência de imprensa e encontramos-nos, ou no fim do jogo, no camarote, ou pelo túnel. Ali, encontramos-nos, no fim do jogo, no túnel. E, não foi preciso dizer nada. Foi preciso, olhámos um para o outro, para perceber o impacto de algo que não pode acontecer. E não pode acontecer. Mas havia a segunda mão, já lá vamos. Porque até essa segunda mão, no mês de Abril, que é extraordinário, provavelmente o melhor mês de Abril de sempre, já lá vamos detalhar cada jogo, cada um desses oito jogos do mês de Abril, até lá o Porto tem, provavelmente, dois dos adversários mais difíceis na Liga Europa, que é o Sevilha. O Porto vai ganhar a Sevilha e acaba por perder no Dragão uma espassa eliminatória com dois golos marcados fora e dois golos feridos. Com o CSKA, ganha na Rússia o CSKA fortíssimo. não habitué da Liga dos Campeões, tal como o Porto, e volta a ganhar aqui, mas sempre em resultados curtos, mais curtos até do que depois nos quartos e nas meias. Começa a surgir, eu creio que é no jogo, o CSKA, a minha única dúvida é se é nesse ou se é depois no de Spartak, o venceremos, venceremos outra vez, Porto vai ganhar a taça com o 2003. Eu acho que é aqui o CSKA em casa. Também penso, por isso chamo agora. O que é que tu pensaste aí? Então, tipo, é isto, é possível fazer o Pauca? Deixa eu ver, eu não estava, não estava ainda, a gente vivia muito jogo a jogo, objetivos internos, deixa eu ver o que é que dá, quando o Acácio, estávamos a treinar, quando o Acácio me disse que nos sai Spartak, as viagens a Moscou custavam, temos que ir com dois dias antes, duas seguidas, mais os regressos tarde, chegávamos sempre, muito tarde ao Porto, íamos com dois dias, mas regressávamos logo após o jogo, chegávamos às seis da manhã, certo? Jogávamos à quinta, para jogar à segunda ou ao domingo, e, portanto, isso obrigava a rotação, depois, qual é que era a implicação? Era jogar outra vez sintético, nós carregávamos connosco, com uma série de jogadores, em risco de lesão, de explosão, de rotura de ligamentos, inclusive ao Falcão, que lhe veio a acontecer, infelizmente, mais tarde, que perde o Mundial por causa disso, e os sintéticos assustavam-me. Ok, a vitória, ao sério, tinha servido para dar um pouco de conforto, e eu, nesse aspecto, preferi não treinar em sintético, e depois apliquei isso na Rússia também, que havia algumas equipas com sintético, prefiro treinar em ravado normal, e jogar no sintético, e ser só uma vez, que há esse contacto com um piso diferente, para não sobrecarregar, e estávamos com esse medo, ok, Spartak, mais uma viagem, terrível, mas felizmente, limpamos aqui 5-1, e lá 5-2, e entramos num período, onde nos considerávamos invencíveis. É o tal mês de Abril, porque a canção diz, meu querido mês de Agosto, mas para ti foi meu querido mês de Abril, porque quando estás a falar do Spartak, já estás aqui, no degrau a seguir, a ser campeão na luz, porque no início do mês de Abril... Há um ponto de abril, que é uma vitória ao Rio Ave, um zero, com um falhanço do Rio Ave, em 89, que podia dar um rugido de assobios, que seguiu essa oportunidade, ele típica subida de dragão, e esse já estava um bocadinho mais composto no estádio, eu lembro, um vídeo de 3 mil pessoas, ou lá o que é, outro dos meus fetiches, era de quantos é que tinham... Vindo ver a bola. Vindo ver a bola, e esse já foi, sim, forte, e foi uma chamada de atenção. Depois delineamos um conjunto interno de 5 vitórias, para sermos campeões na luz. e isso começou... Diga 3 de Abril. Sim, começou gradualmente a mexer com os jogadores, que se calhar é possível. E... se te recordas, no ano anterior, o Benfica tinha vindo cá jogar, para ser campeão, nós com o Jesus Alto ganhámos. 3-1, sem Falcão, na altura com o Tec, lá a fazer o golo. Na altura, e eu lembro-me que tinha feito de um discurso qualquer, de conferência de imprensa, a aproveitar uma deixa do meu amigo, grande amigo Jorge Jesus, depois a outra conversa, se te lembrares, foi dos primeiros, foi o primeiro treinador a mandar-me um SMS, no fim da nossa conquista dos 4 por ferros. Mas ele tinha dado outra deixa, e eu aproveitei, como é que alguém que levou 10-1 nos últimos 3 jogos, se pode permitir, dizer tal coisa. Que eram os 5-0, hoje era da espertaça, mais o 3-1 do equipe do Dragão. E então, começamos a delinear esse objetivo para ser campeões na luz, e fomos acreditando cada vez mais. Portanto, há um conjunto de vitórias que nos leva a esse jogo, Olhanense, Guimarães, Académica em casa, Leiria e Benfica. E esse dia? O sonho realizado. No outro dia, dava uma conferência, dei uma entrevista para a casa da Telesport, e perguntava-me ao jornalista qual é o seu sonho enquanto treinador profissional. E eu disse, olha, o meu sonho conquistei em 8 meses de carreira como treinador profissional, foi ser campeão pelo meu clube de coração, campeão nacional. mais do que o efeito de Taça UEFA. Ser campeão nacional pelo Porto ultrapassa qualquer sentimento. E o que é que o adepto André Vilas Boas teria visto na bancada da luz, com pouca luz, com muita água, teria visto naquele dia, de fora para dentro? Loucura de tão. Loucura absoluta. Cumpriam-se também uma série de registros, aqueles que eu te falava, que estão escritos no museu. Primeiro um chavão do Coentrão. Pela honra, não era? Era pela honra. E eles pela honra, nós pela história. Nós pela história. E a história era o Loucça Apunaro, campeonato do... Portanto, aí objetivo interno de 5 vitórias, campeonato invencível, portanto, passávamos a outro objetivo, era o começo de outro objetivo, faltavam mais 5 jogos para jogar, portanto, iniciava-se outro objetivo interno, estava lançado o desafio, campeonato sem derrotas, igual ao que já tinha sido feito anteriormente. Portanto, escrevemos todos esses chavões e preparamos para os jogadores um vídeo diferente, muito forte emocionalmente, com poucas imagens do Benfica, mas com muitas imagens agressivas, de luta, garra, espírito, união, pelo Porto campeão, terminava assim. Háíamos feito esse vídeo para eles. Na Taça UEFA fizemos um vídeo diferente. e saímos com absoluta confiança. Nervosos sempre, mas com uma confiança em nós próprios, fora de comum. Era muito característico deste grupo. Há um momento que todos naturalmente viram, que é aquele momento de festa, dentro do relevado, quando se apagam as luzes, quando começa a jorrar a água. Há outro menos visto, eu tive a oportunidade provavelmente também, numa das melhores sensações da minha vida de estar dentro do balneário num momento, foi algo que se prolongou. Eu lembro de termos ido à conferência de imprensa, completamente encharcados, passado 45 minutos, uma hora. É também aquele momento em que vês chegar o presidente ao balneário e ser campeão naquele dia, na luz, num campeonato em que o Porto teve 21 pontos de avanço. Sim, o presidente estava em êxtase. Eu lembro-me de uma frase dele no fim desse jogo que era apagaram a luz, ficaram as trevas. Eu acho que ele obviamente que tentou descaracterizar pela importância que têm as suas palavras, não dando importância ao facto. Eu acho que é importante, fica marcado na história do adepto portista, o adepto Pinto da Costa que já viveu experiências muito mais importantes, mas acho que historicamente também foi um bom presente. e a mim teve esse sentimento, pelo menos a mim teve esse sentimento, sei pelos meus amigos e família que neles também teve, por outros adeptos portistas. Curiosamente, vinha algo de melhor à frente, nessa altura para nós era já êxtase, mas ainda algo de melhor veio que foi a reivolta da Taça, porque era completamente inexplicável. Podemos quase saltar três jogos, imagina, porque em Abril falamos dessa vitória 2-1, foi no dia 3, no dia 7 o Porto ganha 5-1 ao Spartak no Estádio Dragão, depois vai a Portimão, ganha 3-2, num jogo difícil, mas que já estava posto à prova a invencibilidade. Marcou o Maicon no último minuto, não é, 86, por aí. Num campo sempre difícil. De Portimão, segue para Moscou, onde ganha 5-2, portanto, passa aos quartos final com 10-3 contra o Spartak e vai à luz. Sempre em rotação, Portimão, Moscou, luz outra vez, praticamente sem parar, sem descansar, para algo que parecia quase impossível muito mais ao intervalo, com 0-0. Nós tínhamos falado entre nós que o primeiro golo era fundamental porque sabíamos que o impacto do primeiro golo para eles iria ser arrebatador. Portanto, tínhamos muito na mente de marcar logo, marcar cedo. e temos o Falcão de baliza aberta que falha. Portanto, não joga Roberto, joga Paulo Lopes e é uma transição que isola-se pela direita. O único defesa que estava, se não me engano, é o Luizão, vem, tenta o corte e o Hulk dá para o Falcão e que tinha marcado até à altura 30 golos, dos quais, se não me engano, 14 na Liga Europa por essa altura porque o 15º faz aqui ao Vila Real. Não. Aqui faz 4 ao Vila Real. O 15º faz na final, provavelmente. Tanto, teria já marcado mais que 10 golos na Liga Europa e falha esse golo que para nós era o catapultar da reviravolta. Era muito importante marcar na primeira parte, esse era o discurso que a gente tinha passado. Chegamos ao intervalo 0-0, e foram eles poucas oportunidades, se não me engano, uma do Xavi Garcia e fizemos referência à importância de marcar primeiro golo, mas, de certa forma, tinham passado 45 minutos, tínhamos tido duas oportunidades, não muitas, uma clara, mas insistíamos, primeiro golo, primeiro golo, primeiro golo, que só aconteceu aos 60 e tal. já tarda também na segunda parte, mas que deu início a esse processo arrebatador, à desconfiança total e ao medo, o primeiro golo do Porto marcado contra o Benfica para a reviravolta era decisivo, trazia consigo o medo total para o adversário. Portanto, teve esse efeito e a seguir vieram os outros. Foi uma reviravolta histórica. E depois inventaram o penálti que dava o 3-1. Que dava o 3-1, que era o balão do saponário, nem sequer penalti era. Foi uma reviravolta incrível, eu diria que tão incrível como a que houve a seguir, porque no último jogo do mês, pelo meio, o Porto, antes deste jogo, ainda ganha 3-2 ao Sporting aqui em casa, só como referência a este mês, sempre a desafiar a invencibilidade. Pelo meio, ganha 5-1, ou melhor, a fechar o mês, no dia 28, ganha 5-1 ao Villarreal, depois de uma primeira parte também difícil, o Porto estava a perder um zero, inclusive é o Nilmar, tinha tido mais uma ou outra ocasião, uma primeira parte menos conseguida defensivamente e depois é um arrasador à segunda parte. Estamos a falar do grande adversário que tivemos nesse percurso da Liga Europa, porque no campeonato jogavam bom futebol, eram o melhor futebol depois do Barcelona do Guardiola, era o futebol do Villarreal, e ele aqui a gente esperava com dois pontos de lança e ele não joga com dois pontos de lança, joga com o Nilmar aberto, e isso trouxe uma surpresa estratégica que nós não estávamos à espera, porque a gente dava muita liberdade ao Palito, o Palito era a sustentabilidade de certa forma do Falcão em termos de assistências, e nós tínhamos uma combinação que gostávamos muito, que era muito jogo interior do ala esquerdo e muita liberdade para o Palito para fazer o Cavalhador, portanto, tínhamos uma constante troca entre lateral-esquerdo, ala-esquerdo e médio-esquerdo, e o Nilmar defendeu bem o Álvaro e reagiu mais rápido que o Álvaro às transições, e chegamos ao intervalo com um zero quase dois, zero, mas fizemos o discurso do intervalo à volta do número de golos que tínhamos marcados até a altura, que eram, se não me engano, se não eram 100, era de perto, e eu disse-lhes, também para transmitir confiança, disse-lhes, porque toda a gente me perguntou isso no fim, tudo está à espera de uma grande revolta tática, a nossa construção tática já estava construída em termos de treino durante a semana, se bem que tinha havido essa surpresa, mas eu não disse nada especial, disse-me, eu já marcamos mais de 100 golos neste campeonato, não me acredito que não me marcamos pelo menos um ou dois a este gajo, e fizemos o discurso à base dessa motivação, não fizemos grandes ajustes táticos, mantivemos os nossos princípios, eles mexeram, voltaram ao 4-4-2 e isso deu-nos a liberdade para marcar os gols, e depois foi inquietador. Foi feito, o póquer de Falcão, primeiro é do Guarim, depois é o póquer de Falcão, o Porto acaba por perder 3-2, depois estar a ganhar 2-1 no terreno do Villarreal, no dia em que o Benfica é eliminado pelo Braga, do teu ídolo, Domingos, que ia ser o teu grande adversário na final, uma final que tem um significado, o pior jogo que fizemos. Foi o pior da Liga Europa em termos de, se calhar, de qualidade das duas equipas, às vezes típico das finais. Tínhamos uma coisa boa, tínhamos montado uma espécie de estratégia igual à que tínhamos feito com o Benfica, tínhamos usado várias vezes essa estratégia, usamos na supertaça, usamos, o David Luiz aqui jogou como defesa esquerda, mas tínhamos guardado uma estratégia semelhante para o Braga, mas no sentido de extrair o Rodrigues da posição, portanto, esse golo nasce um pouco desse lance do Robert Rodrigues. Ele sai em construção por ali fora, por o ano central do Braga, abriu um buraco, perde bola para o nosso meio campo e veio muito lento para trás e isso permitiu ao Falcão ir para e eu agora ainda utilizar esse espaço que depois cruza para o golo do Falcão. Se não me engano o Vandinho faz-lhe a compensação mas tarde e esse buraco é que criou... Tens pena de ter sido uma final mais brilhante? Tenho, muita pena, tenho. Tenho pena porque merecíamos e se bem que tinha... Há dois adversários ou havia... Há um treinador como uma confissão pessoal. Há um treinador que eu nunca gostei de jogar contra, já te vou dizer quem é. E vai te dizer quem é? Se calhar sabes, se calhar já te contei. O Leonardo Jardim. O Leonardo Jardim. Que monta bem as equipas, monta bem as estratégias, tenho uma conversão muito interessante com ele depois no Zenit. O Leonardo vai lá jogar a São Petersburgo para ser despedido. Nós conversamos... E vou-te já contar porquê. Eu com o Leonardo vou para a Académica e nós fazíamos jogos amigáveis contra o Beira-Mar. Perdemos o nosso percurso na taça contra o Beira-Mar em penaltis e os amigáveis que fazíamos jogáveis contra o Beira-Mar perdíamos sempre. Então já levávamos a festa de fetiche com o Leonardo. Tu contaste-me isso, por isso eu sabia. Sabias. Então cheguei aqui, era a nossa segunda jornada, jogamos com a Naval. Ganhamos 3-0 contra o 3-0. E eu tinha dito ao Antero, pá, detesto jogar contra este gajo. Detesto jogar muito bem as equipas, as equipas do gajo são boas. E ganhamos 3-0 aqui, ganhamos só um 0 lá, outro jogo complicado e então, relativamente ao domingo, desmontava bem as equipas mas eram jogos difíceis contra o Braga, o 3-2 aqui, o 0-2 lá e a final foram jogos difíceis estaticamente. E o 3-2 aqui foi muito interessante, empolgante. Um 0 para eles, um para nós, dois 1 para eles, dois 2 e depois três 2 final. Mas tive pena, sim. Tive pena de não ter sido uma final bem jogada. Nós já carregávamos connosco cada vez mais interesse naquele Porto. O Porto joga assim, joga o Barcelona e o Porto joga de certa forma, é diferente. e afinal foi um desastre. Mas ganhamos. E só há duas pessoas que me impedem de uma celebração diferente de uma explosão das migas e emoções. O meu Dr. Puga quando somos campeões nacionais e o Anterco uma brasa. Prenderam-me que eu quase fiquei sem ar. E a outra era a outra que eu me preparava para fazer que é o meu adjunto de Zé Mário que tem um muito mau hábito de se agarrar a mim quando eu quero explodir. Então eu saltei e queria correr para os jogadores e senti alguém a prender-me atrás. Tanto é que há um conjunto de fotografias, nós estamos os dois no ar a saltar e ele depois abraça-me e prende-me e eu depois desango-me com ele e pensei, sai daqui, pá, eu quero correr. E sim, foi uma explosão enorme de alegria. Foi o culminar, o juntar algo europeu a este percurso foi muito importante. Junta-se a taça a seguir, essa sim, uma final explosiva 6-2 num jogo sem Falcão que já estava ali por Arames, o Porto já tinha ganho a Liga Europa e essa final com vitória com três golos do Rames que jogou ali como um falso avançado a parecer com o Hulk e com o Varela. Foi o grande jogo do Rames, um calor absurdo em Lisboa mas uma vitória merecida. Cansados, super cansados. Não sabíamos muito, aí sim, pedimos controle, gestão de bola, não sabíamos que o resultado pudesse ter essa expressão. O Beto ainda defende um penalti importante que era para 4-3 na altura, não é? Antes chegamos lá no limite das nossas forças psicológicas, físicas, mas conseguimos. André, nesta altura tinhas completado o póquer tal como o Evites, um treinador também mítico, tinha ganho 4 troféus na mesma temporada mas te consegues mais que isso. Primeiro campeonato do Porto sem derrotas, conseguiste esse objetivo, recorde de pontos, recorde de golos, eu diria quase recorde de tudo e ultrapassagem ao Benfica no número de troféus. Foi, eu sabia desses registros e perseguia-os, tal como te dizia, perseguia também os 5 troféus e os 86 pontos. Nessa altura queria deixar cada vez uma marca maior, uma marca ainda mais histórica. E mesmo assim esta equipa era especial. Eu acho que há uma equipa muito parecida com esta em termos de futebol, de percurso, que é de 2002-2003. de qualidade de jogo e de qualidade individual e também similar o percurso internacional que tiveram esses jogadores pós-saída da Futebol Clube ou que teve o seu talento pós-saída da Futebol Clube do Porto e o que teve também a expressão internacional que tiveram esses. Rames, Moutinho, Hulk, Falcão, quantidade de títulos que continuam a ganhar e também o registro e a importância histórica que têm jogadores como o Elton que nesse ano foi fundamental. Precisamente um ano em que há pouco falavas o JJ foi o Jorge Jesus foi o teu grande adversário por muitas vezes o isqueiro que acendia o teu lume principalmente nas salas de imprensa e há pouco também sublinhaste isso. Foi o primeiro a dar-te os parabéns. Foi. E ele que esteve a beira também da final da Liga Europa. Nós viemos de Lisboa temos aqui um montão de gente à espera jutadíssimos com vontade de toda a gente de partir mas decidimos tirar uma foto de grupo. Já vinhamos de Lisboa carregados de cerveja portanto já ninguém dizia coisa com coisa quando chegamos aqui e tínhamos celebrado com os adeptos lá fora. E foram antes. tínhamos vivido um momento que eu pedia ao Antero que acontecesse por tudo porque ele estava a diálogo nós fomos campeões nacionais não tivemos ido à Avenida dos Aliados e eu pedia ao Antero por tudo que fôssemos quando viemos de Dublin o autocarro ainda varia pelo caminho se bem que tu recordas passamos pelo autocarro das famílias as famílias passaram pelo autocarro eu que estava a guardar a graça da cerveja nessa altura e tivemos eu acho que tivemos nessa altura eu nunca tinha visto a Avenida dos Aliados assim e já tinha vivido como adepto acho que teve mais gente a conquista do título do ano passado que o Sérgio Conceição acho que aí foi a ruptura eu nunca tinha visto a Avenida dos Aliados assim mas agora esta última conquista deste último ano foi fundamental para a história do Porto quebrar esse jejum e impedir o Benfica de ser pentacampeão manter esse registro nosso e e e falavas de JJ quando e então JJ mandou uma mensagem quando estávamos aqui a tirar a fotografia com as quatro taças e com o plantel e e eu na altura não tinha o número dele não falávamos quando nos víamos para o jogo mas não tinha o número dele então recebia aquela mensagem e dizia simplesmente amigo muitos parabéns por este percurso inacreditável um abraço teu amigo JJ e pronto e a partir daí começou uma relação muito boa agora falamos falamos bastantes vezes falamos jogadores jogos experiências e e de certa forma foi um grande inimigo acho que todas as grandes vitórias precisam de um grande rival nós temos a sorte de ter o Benfica como esse grande rival o rival que nos inspira que nos inspira a ser melhor e e que nos inspira constantemente a ultrapassarmos o que vamos atingindo tudo isso tem muito a ver com o portismo que foi criado em nós por Jorge Nuno Pinto da Costa e se me permites eu estava de lançar aqui um desafio aos adeptos esportistas eu só posso lançá-lo aos adeptos esportistas enquanto adepto não o posso lançar como figura política nem como figura que tenha algum peso para para determinar uma coisa do que do que te vou propor mas eu acho que é tempo e altura do Futebol Clube do Porto e a cidade do Porto ter uma avenida Jorge Nuno Pinto da Costa e o Futebol Clube do Porto ter uma estátua Jorge Nuno Pinto da Costa o nosso presidente não é novo tem a sua idade todos queremos que ele seja infinito e imortal e seguramente o será mas eu acho que esta é uma homenagem justa enquanto é vivo e acho que todos devíamos persistir e ele irá negá-lo de certeza porque isso também marcou o seu portismo foi a sua indiferença para com as homenagens que lhe são feitas mas eu acho que ele merece o meu portismo é marcado pelas vitórias que ele construiu o meu portismo é o portismo dele portanto foi ele que me ensinou culturalmente a comportar-me como adepto portista como eu me comporto agora de exigir mais de pedir mais e e acho que que é altura portanto nós temos um grande presidente de câmara portista que pode mudar não sei mas uma alameda das antas para a reunida Jorge no Pinto da Costa não sei se os adeptos todos partilham desta opinião mas eu gostaria que isso acontecesse particularmente no aniversário do Chantilho no teu caso e porque estamos nesta fase do aniversário vamos fechar com a homenagem que também tiveste logo a seguir no ano a seguir já não estavas no Porto mas vieste receber o Dragão de Ouro já com aquele célebre texto em que tu falas precisamente desse sentimento de arquibancada todos de pé confete são dos torniquetes é esse que continua mesmo que entremos num estádio diferente e eu também partilhei esse ambiente das antas que obviamente nos marcou enquanto jovens que às vezes nos continua a entrar pelos ouvidos e a entrar pela memória foram as primeiras sabes eu começo aquele discurso primeiro chorei imenso para escrever aquilo estava no chão o Zé Mar entrava lá no gabinete e dizia estás sempre a chorar ou podes ler essa borra desse discurso e eu dizia ia-me saindo percebes depois apoiei-me no poema de António Nicolau de Almeida em homenagem desculpa Pedro Almeida Melo em homenagem ao Porto e portanto criei alguns chavões à volta daquele discurso que foram o ponto de partida e começo com uma frase de um romancista francês portanto os verdadeiros paraísos que perdemos não é uma frase nenhuma uma frase de um romancista francês Marcel Proust que foi o início do meu discurso nós perdemos não é que o Estádio Dragão não tenha significado e importância até tem mais no meu historial como treinador do Porto mas foram as primeiras as que me marcaram mais e eu tinha o meu dentista que me reventou com os dentes todos a pobre senhora doutora mas na altura era tudo posto a chume era aqui nas Antas e então parei ao dentista chumbar os dentes passávamos sempre eu e a minha mãe pela bilheteira das Antas e aquela bilheteira a forma como o Estádio das Antas estava rebaixado a frente Estádio das Antas as cores o comprar o bilhete depois mais tarde veio a gasolineira e a Torre das Antas destruiu toda aquela fachada principal mas é algo inacreditável o barulho dos torniquetes rola na minha mente sabes entrar naqueles torniquetes difíceis fechadinhos com o homem lá metido parecido já ao lado da prisão uma pessoa mostra o cartão de sócio e ele deixa entrar o cobrador que ia à casa do meu avô cobrar as cotas e para mim era uma excitação enorme ser eu aí buscar as cotas ao cobrador o meu avô dava o meu dinheiro eu pagava-lhe em escudos e trazia são memórias inacreditáveis algumas delas estão aqui hoje eu vou-te pedir para assinares mesmo antes de fecharmos a nossa conversa a camisola com o número 4 o número de troféus que tu conquistaste e que esteve aqui na companhia de alguns desses cartões que te deram a entrada no estádio das Antas cartões o primeiro deles ainda assinado pelo presidente Américo de Sá foi logo após o teu nascimento e é possível ver aqui para o perceber pela fotografia os outros já com o Jorge Nuno no Pinto da Costa foram naturalmente momentos que te marcaram peço-te para deixares aqui o teu autógrafo também como um sublinhado da tua presença nessa conversa no estádio Dragão uma conversa que tivemos oportunidade de ter precisamente no sítio onde o treinador que conquistou o primeiro título sem derrotas do Futebol Clube do Porto foi apresentado para a época 2010-2011 naturalmente é o homem que estamos a ver assinar esta camisola com o número 4 4 o número de troféus um póquer de vitórias André muito obrigado por nos teres feito companhia hoje naturalmente e os adeptos ficaram deliciados e ficaram a adivinhar que há mais histórias por detrás dessa história que seguramente vamos ter mais oportunidades de explorar ao longo dos anos no Porto Canal obrigado por ter estado connosco obrigado por ter estado por aí seguramente que continua colado a estas histórias de campeões do Futebol Clube do Porto outros passarão por esta cadeira continuem connosco fique bem no Porto Canal Música